Não há caça às bruxas. Se houver alguma situação, o Ministério não só tem sua ouvidoria, mas qualquer caso reportado a mim como caça às bruxas de perseguição, portanto, será prontamente avaliado, verificado. Não existe necessidade de nenhum servidor ter atestado ideológico, isso poderia existir antes, pela sua pergunta. Agora, com toda certeza, não. O que eu encontrei no Ministério da Saúde? Eu encontrei muitas áreas totalmente desestruturadas. O Programa Nacional de Imunização, como um exemplo já dado, toda a questão da saúde mental. Então, eu encontrei uma desestruturação de áreas essenciais. Encontrei também um clima positivo por parte de muitos servidores, apostando numa melhoria.